Hoje vivemos numa sociedade sobre-humana. As cidades estavam sendo dominadas pelo perigo e o caos. Os heróis começaram a dominar o consciente coletivo. E agora tínhamos paladinos da justiça para nos espelharmos. Isso não é bom. Pode ir. Alguns heróis já foram embora também. A gente pode fazer o que quiser. Eu resolvo. O primeiro do ranking não veio de novo. Eu tava esperando pra ver ele. Eu tava esperando pra ver ele.